Fala galera, chegando com o Direto da Toca, as informações do treinamento do Cruzeiro, dia de reapresentação. A venda de ingressos vai melhorando cada vez mais. Álvaro Barreal, quando será anunciado, jogador liberado do departamento médico. Tudo isso você confere a partir de agora, aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante, para você deixar o like, é só clicar no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com o Direto da Toca, sempre com o oferecimento de kteo.com, na hora de apostar, se divertir, de palpitar. kteo.com, utilize o meu cupom SAMUEL, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito, Supermercado BH, quinta maior rede de supermercado do Brasil. Tem sempre um pertinho de você. O Cruzeiro voltou a treinar nesta terça-feira, atividade pela manhã. Nesta quarta, após o treinamento, o Cruzeiro vai apresentar Lucas Vidalba e José Cifuentes. A imprensa terá acesso à transmissão no início da tarde, no canal oficial do Cruzeiro, aqui no YouTube. E sei que muita gente está perguntando sobre Álvaro Barreal, que já finalizou os exames médicos, os testes físicos e agora o Cruzeiro prepara o anúncio. O Cruzeiro só aguarda uma documentação voltar lá dos Estados Unidos para que possa anunciar oficialmente o Álvaro Barreal. A expectativa é de que ele passe a treinar com o grupo nos próximos dias. Hoje, ele ainda fez uma atividade à parte na Toca da Raposa 2. Foi a campo, mas mais para um treino físico. Ainda não está treinando com todo o grupo na Toca da Raposa 2. Ele chegou bem fisicamente, vinha participando até da pré-temporada do Cincinnati. Então, assim que estiver regularizado, primeiro o anúncio oficial. Depois, trabalhar todos os trâmites no BID da CBF. E aí, ele ganhando condição de jogo, em breve fica à disposição do técnico Nicolás Larcamon. Quem voltou a treinar com o grupo hoje? O Fernando Henrique, volante, está recuperado de uma lesão muscular. E ele agora também à disposição para o técnico Nicolás Larcamon. Claro que a concorrência é grande e ele é uma das últimas opções ali entre os volantes. Sobre Rafa Silva, jogador ainda não foi liberado para os treinos com o grupo. E isso deve acontecer na semana que vem. Ele ainda não será relacionado para o final de semana, o jogo diante da equipe do Uberlândia. A informação, então, sobre Rafa Silva. Público no sábado, mais de 15 mil ingressos já vendidos. Torcedor do Cruzeiro está se animando ainda mais. A venda segue, ingresso.cruzeiro.com.br. E a expectativa é de um público acima dos 30 mil torcedores no sábado diante da equipe do Uberlândia. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!